E aí, galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente, conforme prometido, trazendo atualizações sobre a fiscalização aduaneira, né, sobre a encomenda minha que foi para a fiscalização aduaneira, um aplicativo do AliExpress, para mostrar aqui para vocês. Olha só o código de rastreio, a última etapa que temos aqui é do dia 21 de 4 de 2023, no caso é hoje, né, estou gravando no feriado, já está quase indo para o dia 22, né, mas tudo bem. Aqui, ó, fiscalização aduaneira, aguardando o pagamento. Então, meu objeto aí que estava sendo inspecionado pela alfândega desde o dia 19 de 4 de 2023, foi agora tributado, pessoal, foi tributado aí no valor de 37 reais. E como eu havia relatado para vocês, é um produto aí que não chega nem a 100 reais. Na verdade, são três produtos comprados numa modalidade chamada Choice, em inglês, né, no caso, que seria, eu acho que, se eu não me engano, escolhas, você compra no mínimo três produtos. E essa modalidade aí você paga entre 15,90 até 25,90. Os valores que estão aparecendo aqui em cima são valores um pouco mais altos do que foi pago, porém eu paguei 15,91, 15,90 no outro, 20,24,90 no outro. E um total aí de 60 reais e 85 centavos. E a alfândega veio e tributou, mesmo sendo aí um valor abaixo de 100 reais, pessoal. Então, eu tive que entrar aqui e acompanhar o pedido, entrar nas minhas importações, gerar o boleto e pagar aí essa taxa de 37 reais. E aqui está o demonstrativo de impostos e serviços, a descrição e valores dos bens. A descrição aqui está como Metal Car Snap Ring, seria no caso, seria no caso os fusíveis do carro, né. Flash Memory Card, que é o cartão de memória, e Ice Cream Maker Machine. A única coisa que estaria fora aqui, pessoal, seria esse Ice Cream Maker Machine aqui. Seria a máquina de fazer sorvete, se eu não estou enganado. Não tem nada a ver, né, é um robozinho, daqueles mini, de fazer limpeza, né, em casa, né. Porque ele varre aí toda a casa. Mas, ainda assim, valor baixo e foi tributado em 37 reais e 55 centavos. 60% aproximadamente aí do valor, né. Eles declararam aqui o valor aduaneiro com 62 reais e 59 centavos. E a alíquota de imposto de importação em 60%. Deu 37 reais e 55 centavos. Bom, pessoal, se eu fizer as contas dos produtos que eu comprei, aqui no Brasil, com certeza sairia mais caro. Então, ainda assim, acredito que compensou essa importação. Porém, não significa que é o correto, né, pessoal. Uma encomenda aí com valor menor do que 100 reais ser tributada em 60%. Eu acredito ser um imposto abusivo, né. Mas estamos aí contribuindo para o novo governo, né. Para melhorias aí na infraestrutura, moradia, saúde, segurança, educação, etc, né. Em teoria, seria para isso. Mas, infelizmente, a realidade não é bem ela. Então, o ministro aí tá chade, né. O pessoal tá zoando aí. O ministro Haddad já conseguiu aí morder pelo menos 37 reais e 55 centavos aí da minha carteira, ok. E tem mais duas encomendas que aparentemente não foi tributado. Passou aí pela alfândega. E se não for mesmo, eu vou trazer para vocês aqui. Ou se for também, eu vou trazer aqui para vocês. Porém, galera, essas outras duas encomendas seguiam um outro trajeto que não era feito anteriormente. E já vinha diretamente para a cidade mais próxima, para o centro logístico dos Correios mais próximo da minha cidade. E dessa vez, não foi isso que aconteceu. E foi aí para uma cidade em torno de 300 a 400 quilômetros da minha. Então, estou aguardando aí para ver o que vai ocorrer com essas encomendas. Não são nada acima de 100 reais também. É um HD da WowRam, que eu paguei 70 reais. HD não, né. SSD. E o outro é um microfone de lapela da Fifine, Fifine, Fifine. Cada um fala de uma forma, né, pessoal. É, eu vou falar aqui Fifine. Microfone de lapela que custa, fora da promoção, em torno de 120 a 150 reais. E eu paguei aí, se eu não me engano, 61 reais. Então, aparentemente, eles não foram tributados. Mas foram aí para o centro logístico de Indaiatuba. Todas as importações que eu fazia anteriormente, que eu fiz anteriormente, veio diretamente para o centro logístico mais próximo da minha cidade. E dessa vez, não foi isso que ocorreu. Mas, fazer o que, né. Vamos aguardar aí os próximos capítulos da novela, né. Infelizmente, o governo decidiu que vai tributar. Enquanto eu tinha feito os outros vídeos anteriormente, ele já lançou aí o Digital Tax. Vou falar Digital Tax, né. Que é a taxa digital que o ministro já colocou aí. Engraçado que eles recuaram e agora recuou do recuo. Oh, que doideira, né. Mas, falando sério aqui, voltou atrás mais uma vez o governo. Só que dessa vez, mantendo aí a tributação, a taxação das encomendas. Então, vocês podem ver a data de emissão, dia 21 de 4 de 2023. E a data de vencimento, 22 de 5 de 2023. Como hoje é feriado, não consegui pagar o boleto. Eu consegui agendar esse boleto para segunda-feira. Então, é isso aí, pessoal. Foi pago aí uma taxa para o governo. Não está mais como anteriormente, passando aí encomendas, pequenos pacotes aí com facilidade. De três pacotes meus, um foi taxado, um foi tributado. Os outros dois também de valor relativamente baixo, abaixo de 100 reais. Passou aí batido. Mas ainda não chegou e, pelo jeito, vai atrasar um pouco. Porque mudou de cidade, né. Foi para o outro centro logístico. Então, vou aguardar aí os próximos capítulos da novela. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se tem encomendas do AliExpress ou de outras empresas, de outras importações aí para chegar. Se foi tributado, se não foi tributado. Se tem encomendas paradas ou não. Como anda a encomenda de vocês aí? E o que vocês estão achando dessas medidas do governo? Bom, vamos ficar na torcida porque ele reduza. Quer taxar tudo? Beleza, né. Já que quer cobrar esse imposto? Beleza. Porém, que ele faça da seguinte forma. Que ele reduza o valor, ele reduz o valor dessa taxação, né. Dessa líquida de imposto de importação. De 60% para no máximo 20%. Ok. Todo mundo pagaria. Por que o povo às vezes se revolta e por que às vezes o povo e até mesmo os chineses que enviam os produtos aqui mudam essa questão aí, pessoa física para pessoa física. Porque a taxa é absurda. 60% é um abuso. Não é nem 50%, é 60%. O que é um absurdo. Se eles fizessem aí uma tributação justa, todo mundo pagaria sem problema algum. Porque compensaria e eles arrecadariam muito mais. Mas não sei se o governo vai fazer isso, né. Infelizmente. Vamos torcer por essa melhora. Mas não sei não se será dessa forma, né. Seria o melhor dos mundos se tratando de governo, né. Não tem jeito. Não adianta que não pagar imposto. É quase impossível. Mas que fosse um imposto justo. Já que o ministro fala tanto do exemplo da Europa. Então que ele siga o exemplo das coisas boas, né. Porque só quer pegar a parte complicada para o pobre e para o povo brasileiro. Ter que pagar, né. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Curta. Compartilhe. Ative o sininho para receber as notificações do canal. Inscreva. Abraços. Até mais.